Que bagunça! Orgulho vem antes da queda Acho que ele teve o que mereceu O que é isso? Me passa o defibulizador laser Oi pessoal, será que eu posso ajudar? Não, vai limpar os banheiros Talvez faça amizade com alguns cocôs Você nos dá vergonha de sermos nós mesmos Minha nossa Eu já vi essa tecnologia antes Esse rig estava sendo controlado remotamente Manipulado por outra pessoa Esse é o receptor É, mas onde está o transmissor? É, mas onde está o transmissor? É, mas onde está o transmissor? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora chegou a hora de agir.